Então, voltando aqui, número 1, central, um quadrado, número 2, na mesma altura do quadrado, e vou refilar aqui, então, número 2, então, com o 1, 2, vou para o 3, deixa eu dar uma passada, número 2, vou para o número 3, número 3, vou para o 15, aqui eu já posso cortar aqui ou levar esse peço inteiro, então, eu vou cortar aqui, número 3.